Deem uma olhada só Nas garotas Que estão comigo aqui Garotas, por favor, uma voltinha geral Voltinha geral Só o patrola pra fazer isso pra vocês Quer ver eu te realizar um sonho? Eu vou trazer a tua gremisa pra gente dar um beijo aqui, tu duvida? Duvido Quer? Quero Então fala, Ico, tu é meu queridão Ico, tu é meu queridão É um beijinho, três beijinhos nesse rapaz aqui Três beijinhos, não, ao respeito Três beijinhos, ao respeito Aê Eu sou colorado, mas Quase que eu viro uma casaca aqui Bem choradinho, eu viro a casaca Então fala assim, Ico, vira gremista Ico, vira gremista Ai meu Deus, eu vou sair aqui de perto, senão eu vou virar Gosta de futebol Adoro futebol, frequento estádio desde os quatro anos Eu não vou muito em estádio, mas eu jogo futebol desde pequenininha Tu é goleadora, zagueira, o que tu é? Você é claro que eu sou goleadora Como não, né? Bate um boleu nessa O que tu conhece do teu time? Eu conheço tudo Tipo o que? O que é mais importante em Nova Hamburgo? O mais importante é o jogo, é a paz dentro do estádio Torce? Torce, é claro Entende o que é um impedimento, aquela coisa toda Entendo, né? Preciso entender pra assistir o jogo Qual é a tua primeira lembrança que tu tem do Colorado? A minha primeira lembrança que eu tenho do Colorado foi em 87 Eu entrei em campo com o Tafarel, de mão dada Eu fui criança colorada Tu nota quando tu vai nos jogos, o pessoal fica te olhando assim ou não? Olha, eu nem noto muito, mas o meu namorado fala que eles olham Olha só, a Rafaela tem uma aliança do Inter Você é casada contigo? Não, eu tô noiva do Inter Noiva? Tô noiva, é Se ele ganhar Libertadores, eu acho que eu caso Pedacinho do hino do Inter aí Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar E aqui está o trio das vencedoras O Avenida O Avenida Que levou o título aí de Musa Foi rebaixado No campeonato gaúcho Foi rebaixado pra segunda divisão Nós caímos um título, né? Pra salvar o ano Que não interessa o time Com aquela mulher daquele jeito ali Tinha que estar na primeira divisão Não podia cair nunca Qual foi o maior chute?